Nesse vídeo quero mostrar pra vocês uma forma original, simples, de pregar zíper em calça jeans ou bermuda jeans, tanto faz. O processo é o mesmo. Vamos lá? Eu sou Lia Andrade e vocês estão no canal Lirupo. Ah, e você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixe um like, compartilhe com outras pessoas. Eu estou começando agora, assim você vai poder me ajudar também e só assim o YouTube vai entender que é um assunto relevante e vai levar esse vídeo para outras pessoas. Eu tenho muito o que passar também e vai ser aos poucos. Vamos lá? Vamos comigo? Eu vou trocar o zíper dessa calça, dessa bermuda jeans. O processo é o mesmo, né? Então, vou começar a desmanchar. Você prefere usar essa tesourinha? Sim, eu prefiro ela porque ela tem uma ponta deitada, né? Tá vendo? Ajuda assim, ó. O processo de desmanche. Olha aqui, eu abro, desmancho alguns pontos. Então, você recomenda ela? Eu recomendo ela. Tudo é questão de costume, né? Talvez a pessoa ache que outra é melhor também. Então, eu vou desmanchar tirando a vista. aqui, olha, no zíper. Aqui no zíper tem uma mosquinha, um tipo de costura, um zigue-zague bem fechadinho. Eu costumo passar o estilete para facilitar. É melhor que você corta o zíper do que cortar a calça. Aqui, vou tirar. Pronto. Tirei. Então, desmanchei aqui. Agora, vou desmanchar o pês-ponto para poder levantar essa vista. Então, eu desmanchei, tirei a braguilha. Aqui, a vista tá aqui. Aí, tirei todo o zíper, a linha, soltei um pedaço aqui do cosse, e eu tirei, descosturei. Aqui, eu tirei o pês-ponto que tava aqui prendendo essa vista, e não tirei o pês-ponto aqui, não há necessidade. Esse jeito aqui de pregar esse zíper é de fábrica. Então, o que vocês vão fazer? É só pegar o zíper, se for maior, vocês vão cortar, deixar para o final. E ter cuidado quando for cortar e subir o carrinho, ele não passar direto. Já aconteceu comigo muito. Então, vai fazer o quê? Tá aqui essa vista, vai pegar o zíper e deitar, colocar aqui, ó, assim. Quase rente com essa beirada aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é depois. Olha aqui, onde vai ficar o zíper, o ferrinho fica acima aqui, ó. Esse término aqui vai ficar acima aqui, ó, pouca coisa. Porque quando for fazer o pês-ponto aqui, para a agulha não bater. Então, fica acima. Aqui, ó, tá deitado. Você vai pregar desse lado aqui. Esse lado, por enquanto, fica solto. Então, vai pregar aqui. Agora, você vai pês-pontar. A pês-ponto tá aqui, ó. Duas vezes. Se tivesse máquina com duas agulhas, poderia vir com as duas aqui. Mas, no caso, vai ser pra passar duas vezes. Em cima da marca antiga do pês-ponto. O zíper tá aqui. Esse final do zíper, você vai dobrar aqui, pra que a costura não pegue medo. Porque ele vai ser costurado pro outro lado da braguinha. Aqui, ó. Dobra. E vem devagar aqui na curva. E volta. A mesma curva, ó. Dá um retrocesso. Aqui. Continua aqui. Olha se debaixo tá tudo ok. Vê se tá tudo certo. Continua. O pês-ponto em cima da marca antiga, que foi retirado o pês-ponto. Olha. Aqui o pês-ponto. Aqui. Agora, eu vou pregar o outro lado. Tá vendo? Tá aqui. Então, eu vou pregar aqui, ó. Voltar e colocar aqui, ó. Se encosta aqui. Olha. Vou pregar no zíper. A paninha. Olha o porquê que tinha que ter solto esse paninho aqui. O finalzinho do zíper. Porque ele vai ser preso aqui agora. Vem pro outro lado. Se encosta aqui. Olha. Faz assim. Mede pra que fique certinho. Se achar melhor colocar um alfinete, um alfinete aqui, né, pra ajudar um pouquinho, também pode. Olha. Vai aqui. Sempre dê uma olhada embaixo pra ver se tá tudo certinho, se não tá pegando outro pedaço do tecido que não tem nada a ver, né? Bom. Aqui, eu prendi. Agora, eu vou dar uma costura. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui. Ó. Então, agora, eu vou prender esse aqui, ó. Descer. Olha como ficou atrás. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui dá um retrocesso. Olha aqui por baixo. Sente onde tá aquele finalzinho. Hoje tem um ferrinho. Olha se tá tudo ok. Sente pra agulha não bater e quebrar a agulha, né? Tá vendo? Eu subi. Aqui. Agora, eu vou descer aqui. Dá retrocesso. Aqui costuma ter uma mosquinha, uma costurinha, um zigue-zague pequeno, prendendo as partes aqui. Então, você vai fazer a mesma coisa. Diminua o ponto da máquina e passa aqui, dá um retrocesso assim, né? Essa maneira é a maneira original de pregar o zíper. Fica perfeito. Fica perfeito. Olha aí, ó. Aquela costurinha prendeu aqui. Olha como fica por baixo. Olha. Tá vendo? Esse ponto. Fica aqui, ó. Agora, eu vou pregar o cós. Voltar e colocar o cós no lugar. O zíper só não pode ser menor do que o original. Tem que ser um zíper. Se for maior, aí é só cortar na parte de cima, não na parte de baixo. Mas ter o cuidado na hora de pregar aqui o cós. Porque, às vezes, pega um pedaço do dente. Pode quebrar a agulha, né? Tá vendo? Eu preguei esse lado. Olha. Agora, eu vou pegar esse aqui. Fecha e faz o teste colocando o cós aqui, pra ver se tá de acordo com o outro lado, ó. Se não tá mais pra cima, né? Ou pra baixo. Olha se tá aqui, se prendeu aqui por baixo também. Porque costuma não prender por baixo. Depois que você termina, olha, não tá preso, né? Tome sempre cuidado com o zíper aqui nesse pedacinho. Passa devagar com a ajuda de silêncio. Você vai rodando o volante da máquina até passar nesse pedacinho. Pronto. Depois que passou, já pode subir. Sempre quando for uma ali encontrar com a outra, dá um retrocesso. pra que fique firme, depois não fica desmanchando, né? Aí, ó. Gente, tá preso. Vocês olham. Tá pronto o zíper. Tá pronto. Tá pronto o zíper. Tchau. Tchau.